Seguinte família, eu tô trazendo essa notícia aqui pra vocês de primeira mão do canal secundário aqui, KingBlox, meu canal 2. Mano, o Pet Simulator X foi literalmente deletado, tá bom? Você pode perceber que aqui na página do Pet Simulator X, ele está contente de deletar, está contente de deletar na descrição, no nome também, cara. Enfim, galera, o jogo em si, aparentemente, mano, acabou acontecendo alguma coisa com ele envolvendo o Roblox e o jogo em si. Não se sabe ao certo até agora o que realmente aconteceu, tá bom? Mas o jogo em si foi simplesmente deletado, cara. E, mano, você pode perceber que ao entrar no jogo, meu Deus do céu, cara, o que aconteceu com o Pet Simulator X, mano? O jogo tá banido, cara, já era, mano. Cara, meu Deus, velho. Mano, eu tô impressionado, galera. Quando você entra no jogo, ele fica exatamente desse jeito. O Pet Simulator X foi simplesmente banido do Roblox, mano. Meu Deus do céu. Mas, seguinte, pode ficar tranquilo, tá, galera, que em breve o Pet Simulator X vai estar voltando, sim, ao normal. Ele foi deletado agora por motivos que nós desconhecemos, tá bom? Nós não sabemos o porquê que ele foi deletado, mas, com certeza, ele vai voltar. Até porque, mano, Pet Simulator X tá sendo o maior jogo do Roblox ultimamente, cara. Ele tá pegando questão de um milhão de jogadores simultâneos em atualizações e tals. Então, certamente, que ele vai, sim, estar voltando. Mas, mano, que bizarro, velho, deletado. Cara, que bizarro, tá ligado? Não tenho muito o que falar, galera, mas não se preocupem que logo, logo vai estar voltando ao normal, tá bom? Então, esse daqui é o vídeo do meu canal secundário. Se inscreve, deixa o like, mano, e até mais.